Nesse vídeo aqui, eu vou ensinar a fazer uma argolinha de chaveiro pra você poder fazer a sua super corrente mágica. Tudo que você vai precisar pra fazer a argolinha de chaveiro é um cano de PVC de 3 quartos. Se você não tiver um cano de exatamente 3 quartos, pode ser um pouco maior ou um pouco menor. A única diferença é que a argolinha pode ficar um pouco maior, um pouco menor. E você vai precisar também de um pedaço de arame. É melhor que o arame seja novinho, que não seja um arame todo amassado, senão a sua argola vai sair toda torta. Você pode reparar que aqui na ponta do cano tem um furinho. Eu fiz esse furinho aqui com ferro de soda, mas você pode fazer com uma furadeira ou com a própria ponta do arame. Se você esquentar um pouquinho, tem que tomar cuidado pra não queimar a mão. E aí você coloca a ponta do arame aqui nesse furinho, até ela chegar do outro lado do cano. E você tem que começar a enrolar o arame em volta do cano com bastante força. Bastante atenção, pode fazer bem devagarzinho. E o importante é você ir colocando o arame bem grudado no arame anterior. Então você pode ver aqui que tem que ficar bem certinho, essa espiral tem que ser perfeita. Se você fizer uma espiral toda torta, o seu elo de chaveiro vai sair uma porcaria. Então vamos tentando fazer o mais coladinho possível. Eu vou girando o cano e vou enrolando. Na hora que você terminar, você corta a pontinha que ficou no furinho e tira a mola aqui pra fora. Aí eu vou cortar mais um pedacinho aqui, porque você pode ver que essa ponta ficou meio levantada. Eu corto aqui. E aí você tem que observar o seguinte, ela tem que dar uma volta inteira e mais um pedaço da segunda volta. Igualzinho uma argola de chaveiro. E aí, olha aqui. Na hora que ela iria começar a formar três arames, eu tenho que cortar um pouquinho antes. E aqui a gente tem uma argolinha de chaveiro. Se você perceber que a pontinha da argola ficou um pouquinho pra fora, isso vai acontecer porque se você fez que nem eu, assim, sua mola não ficou tão perfeita. Você pode inverter a argola. Dá só uma olhada como se faz isso. Você pode perceber que essa argola de cima tá um pouquinho mais aberta do que deveria. E aí o que você faz? Joga ela pra baixo e vai invertendo toda a argolinha. Até chegar na outra ponta. Aí você vai perceber, ó, que ela ficou totalmente virada pra dentro. Aconteceu o contrário. E aí a argolinha fica mais bem presa. Mais vídeos como esse aqui, você encontra no Manual do Mundo. Bom, vou aproveitar o final desse vídeo aqui pra dizer que a gente tá lançando no site do Manual do Mundo uma sessão que se chama Dúvida Cruel, com respostas das dúvidas mais loucas que você pode perguntar. Por exemplo, o primeiro que a gente lançou agora é como os astronautas fazem cocô no espaço ou se um raio cai de cima pra baixo ou de baixo pra cima. Então dá uma olhadinha lá no site do Manual do Mundo. Tem uma sessão que tá ali no menu que chama Dúvida Cruel. Se você quiser deixar a sua dúvida, é só você ir embaixo do post e colocar ali e comentar a sua dúvida que a gente vai respondendo aos poucos. E aí E aí E aí E aí E aí